Para começar a primeira, vamos começar daquele jeitão. O Achaquim, mãe do Rio, Tom Mix, ao vivo para você. Liberando todas, um, dois, três, lá vai. Vai, Tom Mix! Eu errei, você errou, todos nós erramos. Eu errei, eu sei que não valorezei, você se dedico e eu digo, só brinquei. Eita, lambaços! Tá valendo, bebê! Deixa pra próxima lá em Bujaru, prepara a galera de Bujaru, viu? Eu quero dizer que te amo, meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. Esse povo é junto a nós dois, é junto a nós dois. O meu comandante, Toninho da Malsa, tá aí! Eu esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar. E de mãos dadas nós caminharás. Tom Mix, como sempre, atrasado para chegar nas balanças. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Se eu olhar, eu voltarei. Mito de águas lindas também! Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Se me dá conta, eu regresso, eu pari. E a galera de Concórdia também tá aí com a gente. O Amaralinho! Sal, Amaralinho! Eu sou sincera, te prometo, não me olha. Depois te abrir essa porta, aí te digo, se for não volta. E o cara que marcha! Sete de setembro, a tua amiga me ligou, me dizendo. Que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver. Ficar com força, pra te dizer que... Você sou você, o dono de um... Puto! Prata, chega lá na frente! Que eu te esperarei. Rapidinho, mano, chega lá que vai deixar o teu carro, meu irmão. E se mandadas vão me caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. À noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber, ouviu falar do que falo do Marajó. Ela tá afim de conhecer. Vem ver, no badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz um chifrinho, amor, que eu te levo pro meu hotel. Olha por aqui comigo! Gordinho Moral, lá no quilômetro 40. Romário Neres. Fábio Rapa. Galera do Boteco dos Amigos. Um grande abraço pra todo mundo. Chifrinho do amor, que eu te levo pro meu hotel. Todos os vaqueiros. Alô Miguelzinho, lá de São Miguel do Amor. Não adianta chegar junto. DJ Jackson, DJ David, o Wesley, meu irmão. Obrigado, vou falar. Você não tem esse trono, vem no fonte misturar. Todo beijo, braço direito, lá em São Miguel. Alô Marcelo! Nilson Bala, o primo do DJ Guga, está aqui com a gente. Ele e o Tiago Garcia, daquele jeitão. Sal, sal. Seguida, pensa em mim, principalmente quando vai dormir. Você é bobo, fingir que esqueceu. Alô Neto, terrorista. Por entre você. Para beber um maleto. Não diga não, que você já superou aquele louco amor. Juninho consagrado, DJ do rock doido. Entrado, escondido em algum lugar. Quase que acreditei, quando você falou que eu fui louco. Passou por mim, não quis falar. Vigindo ser outro rapaz. Não vá chorar, se eu fiz lhe também, que te esqueci. Que música é essa, também? Te esqueci. Passou por mim, não quis falar. Vigindo ser outro rapaz. Não vá chorar, se eu fiz lhe também. Ponte Nelson, tá aqui também, meu irmão. Eu te esqueci. Que te esqueci. Anda! Bate, então! Vou mudar esse filme. Ouvir a razão e te esquecer. Recuperar meu coração. O homem do posto, Alô Henrique! Grande abraço pra você também. Saindo daqui, a gente vai disparar pó. Bora lá, viu, bebê? Chapucona! Lua em fundo. Luan Silva, história. A paixão. Alô, Lu! O poder. Mulher dos stories do Momento do Acará. Zalinda Silva também de São Miguel. Mudar o final, mudar o final. Proprietário do Ponto Prata, retirar lá o gente, mano. Última chamada. Vou mudar o final, mudar o final. Mudar o final. Já quem gosta de marquete, joga a mão pra cima. Por favor, levanta aí. Levanta, 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 levanta. Vai domingo! E aí E aí Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh Santa Maria tá todo mundo Menino, não olha desse jeito pra mim 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 Te quero, te quero Te amar me faz tão bem Branca essa porta e vem Te quero, te quero Faz o chapéu aí, Tony! Te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não Bora tomando muito chope, Mãe do Rio! Estúdio W Artes Ele e o Michelzinho, tá todo mundo aí também, bora! Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo De pessoa decidir Bora as duas, eu sei, tu pra mim Oh, I told you right from the start I don't wanna be the one who's breaking your heart No, I'm not the kind that's giving up Tell me if I'm crazy, part of everything you've got Oh, let's just talk about it Oh, let's just talk about it Te prepara Que massa, o Tom Mixi tá invadindo o sul do Brasil Deixa comigo A lua e as estrelas Vi uma águia sobrevoando no ar Era um paquete de fogo E os meus olhos a se encantar Eu sou dos pacapau que eu sou Avacinado pelo super pop Vou fazer um S e vão Com DJ Alice e Juninho Pop Tu quer vir? Vem 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 pro meu águia Vem 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 pro meu águia também Vem Vem com os pacapau de Vem 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 fazer o S, meu bem E a galera de concorda do Pará Amarelinho Salve, moleque! Vem fazer o S também Vem Vem com os pacapau de Vem 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 metralhando, meu bem Vem O Tom Mix é foda! Tom Fica em mim Vamos deixar o sentimento de lado E vamos pro lado da putaria já, Tom Mix Você já tá? Vai, 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 vai 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 Trapa, 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 trapa Só pra quem vai Vai, 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 vai Tô passando nessa rua Não sinto apaixonadinho Tô passando nessa rua Não fique apaixonadinho Por vocês, tua amiguinha Obrigado, Clebinho Melo Lá de Castanhão, tá aí comigo Bora, Clebinho Melo Alô, Clebinho Melo Um grande abraço pra você, mano É o filho mais novo do Nilson, bebê Sônia Azevedo E a galera de Castanhão, Anderson Maia Então levanta a mão pro alto Sora que tá bêbado Levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado Levanta lá, tira teu bem, pô Olha o Fluminense Sim! Ela virou poderinho Ela virou poderinho Fogo, fogo no parquinho Pois é fogo no parquinho Bailão só de whisky lança Chama sua amiga piranha Bate palma Joga pro alto Todo mundo Vai, vai, vai Mais homens Quem é que tá doidão aí? Levanta! Então levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado Levanta a mão pro alto Geral que tá... Tchau! 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 Tchau!